Que a McLaren tá chegando na Red Bull, conseguindo disputar vitórias, isso nós já sabemos. O detalhe é a atualização que eles colocaram na Áustria, que tem tido um efeito interessante, principalmente olhando pra Silverstone, por mais que os touros cheguem como favoritos. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, e nesse período aí de friozinho em boa parte do Brasil, você pode estar adquirindo moletons excepcionais na Paddock BR, tem modelos belíssimos e você consegue com desconto e frete grátis com o cupom Ressaca F1. Tem também camisetas de todas as equipes e pilotos, você entra aí na descrição ou no primeiro comentário fixado pra estar adquirindo. Além também de você ter a Instant Gaming com o link aí embaixo pelos melhores preços de jogos e gift cards pra vocês. Bom, esse é um vídeo McLarenzista, que inclusive a equipe McLaren estará no seu grande prêmio de casa no próximo final de semana em Silverstone. Uma pista lendária, o berço da Fórmula 1, e é uma pista que tem por característica curvas rápidas, de alta velocidade, um grande prêmio que permite ultrapassagens, tem boas corridas e também é um traçado técnico, ou seja, um combo bem legal em Silverstone, então a gente pode criar uma expectativa interessante. Só que conforme tenho mostrado pra vocês nos vídeos aqui dos grandes prêmios, a Red Bull tem tido uma certa vantagem nas curvas rápidas, o que pode ser uma preocupação pra McLaren, e não somente pra McLaren, mas pra todas as rivais. Então Verstappen chega com muito mais favoritismo pra essa prova do que, por exemplo, na Áustria. Só que a McLaren levou uma atualização pra Áustria, principalmente ali na asa dianteira, e essa atualização é o ponto-chave do que queremos falar aqui. Eles têm demonstrado um notável progresso nos últimos 18 meses, contando já aquele grande salto do ano passado, e em 2024 já brigaram pela vitória algumas vezes, conseguindo inclusive uma com Lando Norris. Eles têm sido muito eficazes em melhorar o desempenho geral do carro, tanto em curvas de baixa velocidade, quanto em curvas de alta velocidade, tendo ajustes cuidadosos principalmente na altura do carro, a chamada altura de condução, e também no design aerodinâmico, incluindo modificações em várias partes, mas principalmente as a dianteira e também suspensão. Nós sabemos que o desenvolvimento de um carro de Fórmula 1 é complexo, isso exige não somente um investimento, mas você acertar tudo ainda mais num período de teto orçamentário e também de escalonamento de desenvolvimento. E existe, por exemplo, uma restrição da FIA em termos de distribuição de peso, pra evitar a sobrecarga dos pneus dianteiros ou traseiros. Isso impacta também a forma com que as equipes melhoram os seus carros. Só que a McLaren tem se destacado justamente por ser a equipe que mais consegue desenvolver, seja em 2023, seja em 2024. E quando nós falamos, por exemplo, da altura de condução, ela afeta significativamente a aerodinâmica, também influenciando na estabilidade em altas velocidades. Mudanças sutis na asa dianteira e também na suspensão dianteira ajudam a otimizar o fluxo aerodinâmico. E é aqui que tá o segredo da McLaren, pelo menos naquilo que tem sido feito olhando para a Áustria. Algumas imagens do The Race vão aparecer pra vocês, eu vou deixar o link da matéria na descrição e também provavelmente uma outra do Automotor 1 Sport, pra você identificar como as modificações são sutis, não são assim tão visíveis a olho nu. Se você olhar, por exemplo, pra suspensão, você não vai nem conseguir ver logo de cara uma mudança drástica, você vai precisar dar um zoom na foto, ver exatamente o que tá acontecendo. Já na imagem, por exemplo, da asa dianteira, tem até um facilitador aí que já deixaram marcado, né? Só que ainda assim, se você tirar esse marcador que colocaram nas asas, você dificilmente vai identificar logo de cara as mudanças, que estão justamente ali no flap e também já na parte lateral. Tudo isso, como disse, pra ajudar nesse fluxo de ar do carro, a forma com que ele chega, por exemplo, no assoalho, que é importantíssimo pra estabilidade. Os ajustes feitos na altura de condução varia com a velocidade, isso ajuda a maximizar a força aerodinâmica, especialmente na parte frontal do carro. Já no caso da asa dianteira ali e da suspensão, você consegue otimizar o fluxo de ar pra chamada borda de ataque do assoalho, melhorando a consistência do fluxo de ar através de diferentes alturas de condução e ângulos de direção. Ou seja, uma coisa tá diretamente interligada à outra. Um ajuste na asa dianteira ou na suspensão influencia diretamente o ajuste do carro na sua altura de condução e direção. Tudo isso pra você performar melhor, independentemente de ter curvas mais de baixa velocidade, ou de média, ou de alta velocidade. Então a McLaren consegue ser competitiva nos diversos tipos de pista e como temos visto, não somente em pistas de rua ou circuito permanente, mas em ambas. E o ciclo contínuo de melhorias tem gerado frutos excelentes pra McLaren, marcando pontos consistentemente e conseguindo até recuperar terreno como foi o caso agora com o Oscar Piastre na Áustria. Eles poderiam ter marcado muito mais pontos, né, se não fosse o abandono do Lando Norris. Só que a atualização da Áustria, em específico, buscou uma melhoria para curvas lentas, que é uma característica da Áustria. Você vê que é uma pista que tem uma velocidade máxima elevada, porém tem frenagens fortes com curvas mais lentas. E era justamente no trecho de curvas mais lentas que o Lando Norris conseguia chegar no Verstappen. Nas curvas de média e alta velocidade, o Verstappen abria, que era aquele famoso terceiro setor que nós falamos tanto ao longo do final de semana. Então, enquanto a McLaren estava buscando corrigir essa fraqueza nas curvas lentas, outras equipes ainda estão batendo cabeça, como, por exemplo, a Ferrari, que chegou até a colocar um sistema de refrigeração novo, mas depois tirou para a corrida, mudou. A Mercedes fez uma modificação na sua asa de feixe para melhorar essa estabilidade, principalmente o arrasto. E a Red Bull ainda não está 100% à vontade com o acerto do seu carro após a introdução do seu pacote. Então, a McLaren é a que se encontra mais avançada na compreensão do seu pacote e no desenvolvimento. Só que eu falei que a Red Bull chega como favorita para a Silverstone, justamente por ser um carro que, em sua concepção e sua natureza, é melhor em curvas de média e alta velocidade, o que é uma característica marcante da pista de Silverstone. Sem contar que também é um carro muito rápido de reta, mesmo andando com uma carga maior de downforce, o que também acaba sendo uma vantagem grande. Por isso, eu, Matheus, tenho a sensação de que a Red Bull vai chegar bem mais forte em Silverstone do que estava na Áustria. No qualifying, provavelmente, veremos uma diferença absurda. Já na corrida, essa diferença deve diminuir, mas ainda assim deve ser um passeio do Verstappen, mesmo no final de extinte, com o tanque vazio, que é quando a McLaren acaba ganhando vida. E para a Red Bull, o ponto-chave vai ser o Sérgio Pérez. Ele vai conseguir entregar o resultado ou não? Porque a McLaren, em tese, terá dois pilotos andando bem. E se os ajustes realmente estiverem funcionando, conforme citamos aqui para vocês, fatalmente, mesmo sendo uma pista de média e alta velocidade, ainda conseguirão também um bom resultado, o que para os construtores, que é onde mora o dinheiro na Fórmula 1, acaba sendo crucial nessa brincadeira toda. Então, a McLaren tem evoluído, conseguiu uma atualização que, pelo visto, foi bem-sucedida na Áustria, mas ainda vai ter um teste de fogo em Silverstone, que é uma pista bem curiosa, bem interessante e bem animada para a gente poder ver uma corrida de Fórmula 1. Quero saber a sua expectativa para a Silverstone aí nos comentários, teremos mais vídeos sobre Silverstone em breve. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!